O Partido com as responsabilidades governativas que é, também tem aplicado medidas com impacto direto na vida dos leiresos, seja com a redução do tarifário de todos os operadores de transportes da área metropolitana de Lisboa, seja através do Programa de Rendas Acessíveis Primeiro Direito. O PS tem demonstrado que fazer mais é possível. Peço por isso todo o apoio à candidatura do Partido Socialista e do Fernando Curto, desejando boa sorte. Força nesta caminhada, força nesta caminhada para seres o futuro Presidente da Câmara Municipal do Leires. Em política, não há combates imprecisos. O poder excessivo associado a uma pessoa resulta naturalmente em desleixo, em abusos, numa gestão autárquica opaca e que se vai perdendo em ornamentos em vez de estar focada nas necessidades da sua comunidade. Hoje é muito claro que o projeto político de Isaltino Moraes em Hora está esgotado. Deixou-se de corresponder à expectativa legítima de um dos concelhos mais qualificados e dinâmicos do país. É evidente a necessidade de mudança. E quanto mais cedo, melhor. Que só o PS tem sido capaz de definir este caminho que concilia o crescimento e a igualdade, que concilia a criação de emprego e a integração. Só o PS tem sido capaz de efetivamente construir, e não apenas dizer, uma política de transportes públicos que torne possível fazer as transições climáticas que temos para fazer. É assim no Governo, é assim na área metropolitana de Lisboa e pode ser assim em Horaes. Fazer mais é possível com um modelo de desenvolvimento assente nas pessoas e na qualidade de vida. Fazer mais é possível, prestando maior atenção aos núcleos urbanos tradicionais, ao risco do seu despovoamento e à necessidade da sua revitalização física e funcional. Fazer mais é possível na área da modernização, da boa governança e na transparência. Sejam veículos das nossas ideias, do nosso programa, do projeto de desenvolvimento que temos para Oeiras. Um projeto que demonstra claramente que o Partido Socialista é a verdadeira alternativa à atual governação da Câmara Municipal de Oeiras. Porque a partir de hoje, o projeto do Partido Socialista é de Oeiras, é do país. Todos juntos vamos mostrar aos oeirenses que fazer mais é possível. Viva o PS, viva o Oeiras, viva o Portugal! PS! 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 Fazer mais é possível com o PS!